Olá pessoal, eu sou Carlinhos Dallier, beleza? Que bom que você está com a gente, hein? Hoje eu vou estar ensinando, nesse conteúdo, alguns ritmos, usando acordes que eu já ensinei para vocês, ok? Então vamos lá, o primeiro ritmo quaternário, quatro tempos, ok? Vamos usar quatro acordes, por exemplo, Sol, Dó, Ré, Mi menor, de repente a gente pode mudar até a sequência. Então vamos lá, Sol, Ré, Mi menor e o Dó, Sol, Ré, Mi menor e o Dó. Vamos começar? Primeiro ritmo é esse aqui, ó. Vou colocar aí o detalhe da levada para vocês, tá? Então vamos lá. Então vamos lá, duas para baixo, ó. Logo depois tem um para cima. Depois dessa segunda para baixo tem para cima e mais uma para cima. Olha o detalhe, ó. E no final só uma para baixo, ó. Mais devagar. Então duas para baixo, duas para cima e uma para baixo. Usamos acordes. E no final só uma para baixo, ó. Agora fazendo cada acorde um só compasso, beleza? Vou utilizar só um compasso para cada acorde. Show? Beleza? Agora uma levada um pouquinho mais lenta, quatro tempos também. Vou colocar também o desenho dessa levada aí para vocês, para facilitar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Show? Faço, né? Mais uma vez. Ela mais acelerada. Agora vou ensinar para vocês. O ritmo de seis tempos. O ritmo de seis tempos. Seis tempos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Vou botar o desenho também. Vou botar o desenho também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. No conteúdo anterior eu ensinei parabéns para você. Compasso ternário, que é uma valsa. Parabéns, um, dois, três, um, dois, três. Ok? Vou estar fazendo aqui também. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Beleza, pessoal? Outra legada também, que o pessoal, meus alunos pedem muito, é um pestano no caso, né? E o abafo aqui, na pestana. Dó. Dó. Sous-titrage Société Radio-Canada Beleza, até o próximo conteúdo, aguardo vocês!